Música Oi Ale, é Devil's e eu te digo de fato Mas isso é roda cultural Batalha do time É que o que vocês querem ver Jogue Mas quando fica pessoal É que fica interessante E a plateia quer o que Pra mim é uma satisfação Chegar no palco e desafiar o alhe Principalmente olhar no fundo Na sua cara e mandar você se fuder Sabe o que é mais engraçado Por isso que eu tô montando o meu caminho É mó legal ganhar do alhe, galera É verdade, porque quando ele perde Ele fica todo estressadinho E eu gosto dessa tentação De ver a cara do MC estressado Eu gosto quando você fica desse jeito E eu falo que tu é um arrombado Então vamos fazer o seguinte Já falei que tu é horroroso Ele fica todo estressado Então se prepara, vai se estressar de novo Não, não Eu faço o freestyle vagabundo Que eu mudo a disciplina Quando eu perco e eu acho justo Fico tranquilo O bagulho é rima Diferente com a Devil'sinha Que eu faço freestyle e o verso agita Ali te manda 15 punchline Ela fala da bunda e geral grita Aí como é que eu não vou ficar puto com essa bunda horrorosa? Se ela não consegue fazer freestyle Ela não consegue um verso e prosa Se a Devil'sinha não fizer putaria Mano, o verso eu agito A batalha vira um funeral Você não arruma um grito Beleza, mano Mas eu não tô ligando pra grito Eu tô pegando pra prestar atenção Muito obrigada por cada um que tá presente Fazendo a improvidação Se eu não falo da bunda Não arranco o grito Por isso que agora sou eficiente Realmente a rainha da putaria E em cima do palco Fudendo com a sua mente Não, não Pode ser o freestyle vagabundo Que o verso é ausente Ela fala que a rainha é a putaria Tu vai tomar setecentos paus De vários ângulos diferentes Só que eu faço O meu freestyle que arrima no cama Ela gosta muito de madeira Pena que tá rimando contra o Hashirama Vocês viram a maior hipocrisia? Sinceramente eu tô mostrando minha correria Eu não falhei no sentido figurado Simplesmente eu não falhei porra nenhuma de putaria Mas de que você falou que se é o Hashirama Hoje a Devil repara Ela te para Pra todo Hashirama nessa porra existe uma dara Ela fala que ela é madara Sabe meu mano, o efeito sonoro Então pega minha bola esquerda E finge que ela é o meteoro Só pra quem conhece mano Tá ligado que agora a rima é rara O teu pai se perdeu na pedra Igual o Vito, ele é duas cara É família, eu falo de putaria E os MT quando tão perdendo Tu nada fala de pai Essa que é contradição Por isso na minha frente agora cê cai A pergunta que não quer calar Em cima do palco é que eu vou além Já que eu falei que eu sou o madara Cê quer o Suzano ou você só quer cem? Então tá bom Agora eu falo pra tu Pode puxar pra essa rima clichê Que eu vou bater no A até em tu Ela fala que ela é madara Não, essa eu mando pra tu Tu é do Pokémon Você não é madara Tu é Charizard com fogo no cu Segundo round Talvez, talvez Talvez Se eles eu não evite, hein Não comece, hein Trocação de Tietê, Tietê, Tietê Tietê, Tietê Nem mais de três Três, 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 Um Acho maneiro você gritando pra queixê Mas não posso proceder Tá ligado que agora a rima clama Vocês tem que valorizar o bagulho O MC que tá rimando aqui todas as semanas Teve o Zinha vem falando para as merda Faça um bissele aqui que ele trouxe Tua rima não é sub-18 A tua inteligência é sub-14 Aê! Aí nego grita quando ela fala desse coa roubado Aí eu fico bolado Tem que matar ela do improvisado Ô, teve o Zinha no chão Você quica O que tu falar de puta Você vai levar de pica Aí família, sinceramente Tudo bem, o meu papo é pra tu Vocês tão vendo que eu tô falando porra nenhuma de putaria Esse mano cismou com meu cu Vocês tão vendo isso que tá acontecendo Por isso que agora eu tô improvisando Tá falando do meu cu porque Quem tá comendo não tá reclamando Cê tá entendendo? Aquilo que eu faço é a batalha do tanque E se foda, tô te tirando na segunda fase Depois eu também tô dominando o rank Ele fala até de pokémon Por isso que agora eu retruco Eu acho que você é o Psydunk Vai sair da batalha, maluco Então... Vem, vem Ela falou uma parada Quem tá comendo não tá reclamando Como que o cara não vai reclamar Se tava comendo, tava vomitando Aê, pode deixar Só que aí O Fistali é um caramujo O cara não vai reclamar Vai vomitar com esse teu cu sujo Aê, para de falar essas fizes Ele cismou mesmo Vocês tão vendo? Vamos mudar o assunto da batalha No palco eu tô exercendo Sabe por que que ele tá frustrado? Hoje eu mando você se fuder Porque hoje a deva é raipada Quando não era eu não quis dar pra você Aê, essa é a questão que tem que entender Você acha que ela não quis dar? Ou que eu não quis comer? É muito entendendo a devizinha Porque o verso é um assalto Hoje em geral vai comer a tua budinha Quem quer comer bota a mão pro alto Nossa família, olha aí ó Cala sua boca Por isso que contra a devizinha Sua rima ela é louca Mas eu sou ativa Hoje eu tô nessa linha Eu sou MC devizinha Eu vou fuder essa branquinha Vem, vem, vem Aham Uma porrada de clichê que tô na mesa Ah Sabe por que eu faço um vistalho em vagabundo? Sabe agora eu pego o beat Porque esse eu agito Vou batendo nessa mina Porque sabe o cabareto Vou fazendo meu vistalho Porque ele não é esquisito Ela falou até que eu sou branquinha Só que agora o verso é agito Eu sou branquinho com a piroca do ladrão Pega essa rima e apito, apito Quando não será que do nada Ali começou a fazer um acelerado Sendo que na verdade você é um bota Conta a devizinha Você tenta até me atacar Mas infelizmente meu mano Você não mandou uma resposta Ele começou a acelerar Por isso mato na instrumental Nossa Ale, a sua língua é rápida Eu queria ver ela em cima do pau Fácil Vocês gostam do Alambão, Sarela? Estava aqui com a minha Eu falei que ia dar merda Por essa galera que foi Mas como a gente tem uma galera É, eu tenho esse problema É o certo pelo certo Jurados em 3, 2, 1 Daviuzinha pelos jurados Tamo junto rapaziada Não vou nem fazer vocês discutirem não Mas por favor Bate palma pro Alê Que ele merece